Os bandidos estavam armados e levariam o caminhão da família para trocar por drogas no Paraguai, mas foram pegos em flagrante ainda dentro da casa das vítimas. Mais um motociclista morre em Campo Grande e, de novo, o local foi à Avenida Gurimarques, na saída para São Paulo. A perícia ainda investiga o que teria provocado o acidente. E um homem de 70 anos foi preso em flagrante após matar a ex-namorada de 28 anos no centro da capital. O crime aconteceu em frente a um posto da Polícia Militar quando a vítima tentava pedir socorro.